o que tal brincar de eletrônica um pouco isso aqui é aquela pecinha da máquina de lavar que nós vamos fazer com ela vocês vão ver agora o primeiro passo o segundo passo o terceiro passo por último o quarto passo olha o desenho qualquer coisa da pausa no vídeo o 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